Um boiadeiro sem alma quando uma cruz encontrava Pela beira dos caminhos com desprezo ele arrancava Se encontrasse vela acesa sorrindo ele apagava Jogava o cavalo em cima com a cruz estraçalhava Uma noite numa estrada uma cruz ele encontrou Quando tentou arrancar do braço da cruz pegou Aquela cruz de madeira no homem se transformou O vulto dentro da noite em sua frente ficou O vulto falou meu filho não pratiquei isso mais Você tentou arrancar a cruz do seu próprio pai Porque aqui eu morri há muitos anos atrás Na palma de sua mão Meu nome gravado vai O boiadeiro de susto caiu no chão desmaiado Acordou no outro dia pensou que tinha sonhado Mas chorou arrependido quando ele viu confirmado Na palma de sua mão o nome do pai gravado E aquele boiadeiro que não tinha religião E aquele boiadeiro que não tinha religião Nesse dia em diante mudou de opinião Para a alma do seu pai ele faz sua oração E se encontrar uma cruz E se encontrar uma cruz Rezando o pé de perdão E aí Eu estou ainda E aí Legenda Adriana Zanotto